Vamos ver como é que faz. Delícia do Chefe. Delícias do Chefe. Oferecimento Olé. 45 anos. Carinho em forma de sabor. Olé, 45 anos, quase 46, hoje é 46, né? Só que aí não conta de ano em ano, né, Odilon? Tem que contar de 5 em 5, né? Mais 46 anos. 45 já é bastante, 46 lógico, é mais, né? E aí, dupla? Tudo bem? Tudo bem, meu amor? É, estamos aí, né? Vamos tentando subsistir. O Zóinha não está muito alegre hoje. É, é a represa, Mariana, mas a financeira, né? A da lama causou um estragão, né? Mas a financeira está estragando mais. Mas não dá para dizer que você está mais descansado, mas com certeza trabalhou bastante nesse período também. Bastante, bastante, bastante. E beleza, para onde você foi? Eu não fui, eu vim. Eu vim de Salvador até Santos. Ah, demais. O navio, é. Inclusive o pessoal está ligado aí no navio, está aí o André Abizio, a Dona Bárbara, o Peter, o Luiz Culhar e toda a galera que está no navio. Está ligado aí. Olha, inclusive essa receita é uma homenagem ao meu amigo André Abizio, que adora creme de milho. Então nós vamos fazer um macarrãozinho com creme de milho. Coisa que, como sempre, para as nossas telespectadoras, né? E telespectadores, produto que você encontra em qualquer lugar do mercado, está certo? Ou em qualquer mercado, né? Do Brasil. E também é um sabor bem Brasil, né? Porque o milho todo mundo gosta. Desde a festa junina, né? Desde o sabugo de milho, tá? Até o creme de milho, né? Então, manteiga aquece. Isso aqui não tem segredo para ninguém, mas a gente sempre faz, porque é gostoso, ó. Manteiga, um toquinho de farinha de trigo, que vamos deixar essa farinha de trigo, então, dá aquela passadinha, né? E depois nós vamos tirar do fogo, vamos adicionar o toquinho de leite e vamos fazer um molhinho branco bem, bem, bem simples, né? Que é só molho branco, não vai cebola, nada, tá? É só ele, só um pouquinho de bechamel. Aí nós vamos adicionar. Bom, não vou falar antes, né? Porque não é fofoca, que nem do leão, que dá aquele gostinho e depois mostra, né? Então, aqui dá para falar e fazer simultaneamente, ó. Então, vamos fazer o que o pessoal chama um ru. Ok? Aê, bobão! Aí, é isso aí, ó. Bobão é um querido amigo nosso lá, que o apelido dele no navio é bobão. É bullying, né? Mas é. Faz muitos anos já que é. Olha. Vamos tirar do fogo. E ao tirar do fogo, a gente coloca um pouquinho de leite. Leite frio sempre, hein? Esse pouquinho de leite já vai desfazer, né? Os grãozinhos de farinha que estão envoltos com a gordura, né? Da manteiga, ok? Não mexer bem. E a partir daí, não vai empelotar mais. Então, se o teu medo é que o molho empelote, se você faz fora do fogo, né? Olha, deixa ele bem lisinho. E agora sim, quando você retornar ao fogo, ele vai começar a engrossar. O tempo que isso acontece, nós podemos até já adiantar o expediente e passar a receita pra vocês. Ó, um pouquinho de sal. E vamos deixar a farinha cozinhar, o leite também, né? Então tá aí. Parafuso com creme de milho. Parafuso, amassa-te parafuso. Você pode usar qualquer massa, tá? Eu achei legal parafuso, porque ele retém bastante o molho, tá? Fazer espaguete com molho branco, você vai pôr espaguete na boca, o molho acaba ficando no prato, tá? Então tá aí, ó. Massa tipo parafuso, aí você usa o que você quiser. Quer usar pene, quer usar gravatinha, também quer usar espaguete e usa, tá? Uma colher de farinha de trigo. Um vidro de milho verde e olé. Ovo, duas colheres de manteiga. Uma colher de queijo parmesão. E o toquinho de sal. Se você quiser dar um toquinho de noz moscada, fica gostoso, tá? Um pouquinho de noz moscada, vai ficar bem legal. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Ó, um pouquinho mais de leite. E o nosso molho começa a engrossar, mexendo sempre. O parafuso, o meu, né, que tá me faltando na cabeça, e vários outros estão aqui, ok? E aqui que nós vamos fazer. Enquanto o molho vai chegando, agora vou abaixar o fogo, senão pode pegar embaixo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma gema de ovo. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou separar a clara da gema, tá? E vou colocar aqui. Lava a mão. E olha, com que simplicidade, nós vamos chegando no maravilhoso creme de milho, ó. Eu vou pegar milho verde olé, evidentemente, ó. Esse aqui, quem é que tá comigo? Você tá comigo aqui, ó. Esse. Mas esse é um dos produtos da Olé. A Olé tem uma série de conservas maravilhosas, né? Que a gente sempre usa aqui no programa. Eu uso na minha casa. E você deve usar na sua. Produto de confiança, produto de qualidade, né? 45 anos. 46 até. Fazendo conservas. Não é mole, não, né? O pessoal sabe bem fazer conserva. Olé. Essa, eu garanto. Assino embaixo, tá? Bom, nosso molho vai chegando no ponto, ó. E eu vou colocar o milho verde olé. Ó, Bísio, não bate não, tá? O bonito do milho é que ele esteja assim, tá? Não é pra bater, não. Não vai batido, não. É só assim, tá? Ó. Existem pessoas que colocam açúcar, tá? Outras, não. Eu não vou colocar nesse milho olé. É bem docinho, bem gostoso, tá? Não há necessidade de colocar açúcar, ó. O molho vai chegando, ó. Vai engrossando. E aí sim, novamente, fora do fogo, se não vai talhar, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar o ovo. Então, nós vamos pegar fora do fogo, que a temperatura diminui aqui. Tá? E eu vou adicionar o ovo. Adiciona e mexe. Vai dar o amarelinho, ó. Ok? Aquele amarelinho, que parece que bateu o milho, né? Mas não bate o milho, não. É o ovo, tá? E, automaticamente, já vou colocar o macarrão que eu tenho aqui, ó. Já cozidinho. O parafuso. O parafuso vai vir com um pouquinho de água, sempre, né? Então, nesse momento, nós vamos dar um toquinho a mais de fogo. Ó. Eu acho que é o suficiente aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Que gostoso que fica esse parafuso, ó. E se você quiser colocar um pouquinho mais de milho, essa é aquela embalagem do OLE pequenininha, que tem só 190 gramas. Olha que delícia, ó. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Aqui um verdinho de salsinha, que hoje eu acabei de desembarcar e acabei não trazendo. Também cai bem, que dá uma luz, né? No prato, dá uma corzinha diferente. Mas, na falta de, o sabor é o mesmo. Toque de parmesão no finzinho aqui, ó. Pra arredondar, ó. Parmesão ralado. Ok? Eu vou mexer o parmesão. Ele vai acabar de ligar o molho, né? Vai dar uma gordurinha nesse molho. E vai dar aquele sabor bem gostoso que vai contrapor com o milho, né? Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Você gosta de milho, Leão? Regiane? Muito, adoro. Você gosta de milho? Eu gosto também. Tudo, tudo com milho. Eu sou uma galinha, praticamente. Você é o quê? O que é isso, Leão? Eu acho que uma outra vida eu devo ter sido, porque eu gosto muito de milho. Não tem explicação. Eu sou apaixonado por galinha, né? Quando eu era criança, as pessoas falavam assim, por que você gosta de galinha? Eu falava, por que coisa da cara delas? Elas são expressivas, né? Elas são umas caras de burras, mas assim, maravilhosas. E de medo, muitas vezes, assustadas. Olha, Leão, eu vou fazer um prato caprichado aqui para os dois. Depois vocês dividem, entendeu? Pode ficar tranquilo. Não é Masterchef, não precisa dar opinião, não. Só come, tá? Tá bom. A gente come, a gente come muito. Só come. Bem feliz no final, né, Leão? Eu falei, ó, um verdinho ia cair super bem aqui. Pena que eu não trouxe o verdinho. Mas você em casa já imagina aquele verdinho que eu coloco sempre no final do programa? No final faz cara de Paula Carosella. Viaja, tá certo? O nosso parafuso com creme de milho. Leite, você encontra em qualquer lugar. Manteiga, farinha de trigo, macarrão e milho, né? Então, a receita, que nem o pessoal fala, cheaper, baratinha, né, Leão? Baratinha e boa. E muito gostosa. Volto na segunda-feira. Sabe o que eu vou fazer segunda? Nem eu, porque eu não me lembro. Leão, tchau. Lejane. Tchau, querido. Beijo, tchau, tchau. Melhor essa carinha aí. Beijo.